Fala nação cruzeirense, hoje a gente está aqui para trazer o pré-jogo de Coimbra e Cruzeiro essa partida que acontece hoje mesmo, nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde o Cruzeiro enfrenta pela segunda vez na história a equipe do Coimbra e a gente vai reunir todas as informações agora tudo que é destaque envolvendo essa partida onde você vai assistir, quem vai jogar, quem não vai jogar o horário, onde vai ser transmitido tudo você acompanha aqui no Diário Celeste e a gente já começa com desfalque o Manuel que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Boa Esporte foi amarelado ali, numa situação até meio duvidosa acho que o Manuel talvez teria forçado esse cartão e aí ele não joga agora diante da equipe do Coimbra então o Manuel que é titular dessa equipe do Cruzeiro será ausência e o Felipe Conceição não poderá contar com o experiente Manuel e aí por outro lado a gente tem um jovem da base tendo a oportunidade de ser relacionado pela primeira vez o César, que inclusive já carregou a abraçadeira de capitão nas categorias de base do Cruzeiro e é um zagueiro muito promissor inclusive um dia desse naquela rede social de áudio muito famosa que está repercutindo o Clubhouse estava numa sala e tinha pessoas envolvidas da base do Cruzeiro e falaram muito bem do César, estavam comentando sobre algumas promessas que podem despontar aí nesses próximos anos e o César foi um dos jogadores citados e eu também já vi alguns vídeos dele é um cara que parece ter uma qualidade muito boa, vamos ficar de olho e o titular desse setor defensivo no lugar do Manuel vai ser o Everton o Everton vai jogar pela segunda vez, jogou na estreia do Cruzeiro na temporada contra o Berlândia, naquela ocasião o Cruzeiro estava com problemas defensivos não tinha o Ramon com Covid, não tinha o Paulo então o Everton acabou sendo utilizado de última hora como a única opção e acabou rendendo bem foi um jogador bastante elogiado naquela partida o Cruzeiro empatou em 1x1 como eu disse mas o Everton foi bastante elogiado e outro que o Cruzeiro vai ter à disposição hoje é o Alan Rusch o Alan Rusch cumpriu suspensão contra o Boisporte retorna agora diante do Coimbra mas eu acho que ele não volta para a equipe titular porque o Alan Rusch, desde que chegou ao Cruzeiro não conseguiu jogar bem, vem tendo atuações ruins na sua última atuação comprometeu muito e o Matheus Pereira nesse momento eu acho que é o titular pelo menos na visão de, sei lá, 80% da torcida e talvez é o titular nesse momento na lateral esquerda e também eu acho que na visão do Felipe Conceição o Matheus Pereira é o dono dessa posição nesse momento a gente tem um clássico depois desse jogo contra o Coimbra no próximo final de semana, no domingo então assim, vencer esse jogo é essencial para o Cruzeiro já pensando também na classificação para a próxima fase para o Cruzeiro ganhar confiança para o clássico para o Cruzeiro chegar um pouco mais leve também porque nos últimos jogos o Cruzeiro estava com uma pressão muito grande então assim, fazer uma partida muito boa contra o Coimbra vencer jogando bem, vencer bem o Coimbra acho que é um ponto que o Cruzeiro tem que buscar hoje essa vitória, uma boa vitória hoje para chegar um pouco mais tranquilo nesse clássico contra o Atlético Mineiro a gente tem aí as prováveis escalações das duas equipes como o Coimbra é o mandante hoje a gente começa com o Coimbra o Coimbra deve ir a campo com o Jory tem o Felipe, o Augusto e o Cassiano e na lateral esquerda o Lucas Hipólito no meio de campo tem o Tomás, o Cauê, o Marquinhos o Guilherme Santos, o Rafael Lucas e o Igor aí eu falei já jogadores também que não são do meio de campo que formam essa equipe do Coimbra que vai enfrentar hoje o Cruzeiro a equipe do Coimbra marcou só dois gols nesse Campeonato Mineiro e o Cruzeiro deve ir a campo com a mesma escalação que venceu o Boa Esporte somente o Manuel é que não vai jogar porque está suspenso o resto são as mesmas peças que foram utilizadas naquela situação Fábio no gol, Cáceres e Matheus Pereira na dupla de laterais dupla de zaga o Everton e Ramon acho que o Ramon no jogo de hoje vai jogar um pouco mais pela direita e o Everton pela esquerda pelo menos deve ser isso que vai acontecer meio de campo Adriano e Matheus Barbosa e aí um pouco mais à frente o Marcinho nas pontas a gente deve ter o Ayrton novamente ao lado do Bruno José ao lado não, um joga de um lado, o outro joga do outro lado e lá na frente o Rafael Sobbs como nosso único atacante nessa equipe o nosso falso 9 e a gente tem aí também as campanhas das duas equipes o Cruzeiro está no G4 aí está na quarta colocação com 11 pontos e tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas o Coimbra está lá na parte de baixo é o 11º colocado na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos conquistados 1 vitória, 2 empates e aí perdeu o restante as 4 derrotas 2 gols marcados apenas na competição a sua única vitória foi contra o Atletique e aí essa equipe do Coimbra também vem muito pressionada porque estando na zona de rebaixamento luta aí para tentar a permanência no módulo 1 do Campeonato Mineiro na elite do futebol mineiro então o Cruzeiro vai ter esse confronto aí que o Coimbra provavelmente vai dar a vida o jogo acontece com transmissão do Premier às 5h30 e aí como a gente disse o retrospecto desse confronto é muito pobre porque aconteceu apenas uma vez o Cruzeiro perdeu por 1x0 para a equipe do Coimbra e naquela ocasião o Adilson Batista acabou sendo demitido por conta de uma sequência de resultados ruins a derrota para o Coimbra acabou resultando aí na demissão do Adilson Batista que naquele momento já não estava com tanta moral assim no comando do Cruzeiro então o Cruzeiro enfrenta o Coimbra num momento diferente do que foi no ano passado buscando uma vitória e os jogadores tentando aí cada vez mais se adaptar a esse estilo proposto pelo Felipe Conceição então vamos esperar aí que o Cruzeiro faça uma boa atuação hoje para nos deixar um pouco mais esperançoso para não deixar a gente um pouco mais tranquilo para também não estragar esse meio de semana da gente então vamos torcer para uma boa atuação do Cruzeiro como a gente disse transmissão no Premier e o Cruzeiro também faz aquela transmissão dele aí em áudio quem quiser acompanhar no YouTube oficial do Cruzeiro então se inscreva aí no nosso canal deixe seu palpite nos comentários para essa partida se inscreva, deixe o gostei e até a próxima